Quem sou sem ti, Deus vem pra mim Eu sou feliz, Deus meu em ti Pois mudou o meu viver e provou-me o seu amor Mudou-me o meu viver e provou-me o seu amor Te adoro ao som desta canção Te adoro ao som do violão És razão do meu viver, és razão do meu amor Chorei, sofri, clamei, pedi Lutei, mas venci, só foi por ti Que provou-me o seu amor Nunca houve um igual amor Provou-me o seu amor Nunca houve um igual amor Te adoro ao som desta canção Te adoro ao som do violão És razão do meu viver, és razão do meu amor És razão do meu viver, és razão do meu amor Te adoro ao som desta canção Te adoro ao som do violão És razão do meu viver, és razão do meu amor És razão do meu viver, és razão do meu amor Toda ao som do meu viver